Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós temos mais uma personalização para o seu aparelho com Android. Dessa vez eu trouxe, olha, um botão de assistência virtual, como você está acostumado a ver nos aparelhos da Apple. Eu acho essa opção muito legal, que é um botãozinho de atalhos, onde você pode configurar várias coisinhas, bastante úteis por sinal, que eu acho que é uma função que deveria vir por padrão nos aparelhos da Google ou nos Android. Como não tem, vamos aprender a usar aqui a função do botão de assistência no Android. Acompanha no vídeo de hoje. Olha, claro, como não é uma função nativa do Android, nós vamos precisar usar um aplicativo para isso. Mas Jefferson, tem aplicativos gratuitos que fazem isso? Olha, tem. O aplicativo roda algumas propagandas apenas durante as configurações. Então essas propagandas não vão ficar se enchendo o saco, literalmente. Então antes de mostrar para você qual o aplicativo que eu estou usando, porque eu testei vários, muitos até mais legais do que esse, só que ficam travando, dando problema, ou tem muita propaganda. Então selecionei, muito legal, e vou compartilhar com vocês. Olha, primeiro eu vou mostrar para vocês como funciona o Assistive Touch, que é esse botãozinho que está aqui, que é um assistente igual ao que você encontra nos dispositivos da Apple. Honestamente, eu acho que esse botãozinho de atalho deveria existir também no Android. Vou deixar ele aqui do lado, dando um toque. Você tem um atalho para algumas funções que são customizáveis, o que é mais legal nesse app. Eu deixei, por exemplo, aqui lock, bloqueio de tela. Ele fica com um papelzinho de parede aqui por causa de incompatibilidade com alguns celulares com impressão digital. Então achei legal. Dá para ver aqui, né? Mas depois ele bloqueia. E você pode desbloquear normalmente. Eu deixei aqui um atalho para os aplicativos, atalho para o botão home, central de notificações. Lembrando que isso é totalmente customizável. Device, ou seja, o dispositivo. Olha que legal. Eu posso habilitar aqui o Auto Rotate, modificar o brilho do telefone. Volume Down e App. Ou seja, você pode economizar aí os botões do seu telefone ou se não estiverem funcionando também. Essa função foi uma das que eu mais gostei. De fazer o controle das configurações do aparelho diretamente aqui pelo botão de assistência. Embora os botões foram projetados para isso, se você parar para pensar quantas vezes você liga, desliga, bloqueia a tela e desbloqueia, dá para quebrar com o tempo. Então por que não aproveitar e usar uma função virtual? Além de deixar o aparelho mais bonito, fica bem mais prático de usar essas funções. Então achei muito legal. Tem aqui também a função de favoritos, onde eu adiciono aplicativos que eu queira, aplicativos que eu uso com maior frequência. Você só precisa tocar no mais. Tocar aqui e adicionar. Você tem um atalho. Na Play Store você encontra diversos botões de assistência. Só que eu testei vários e todos eles têm um probleminha. E esse aqui foi o melhor que eu encontrei. Esse aplicativo que eu estou usando se chama Assistive Touch. E tocando no aplicativo, você entra no modo de configurações. Aqui você tem algumas coisas interessantes. Algumas propagandas são exibidas aqui, mas não atrapalham. Apenas na parte de configuração. Eu tenho aqui, olha. Habilitar ou desabilitar o Assistive Touch. Tela de carregamento. Aqui em traçado, que é onde você faz as configurações dos botões. Desses botõezinhos que aparecem aqui. Não sei por que usaram esse nome. Vamos lá. Aqui você tem o Tap and Icon to Change. Você só precisa tocar em um desses ícones e escolher o que você quiser. Inclusive, há uma função Clean. Para deixar o seu smartphone mais rápido. Ou você pode tocar em 9 se você não quiser nada. Eu deixei esses aqui porque eu achei mais legal. E se você não quiser assentar notificações, por exemplo. Você toca e você poderia adicionar, por exemplo. Ou a função de Clean ou Screenshot. Olha, eu não gosto de um monte de aplicativo aqui na tela. Minha Home costuma ser assim, limpinha. Então, para evitar que ela esteja cheia de coisas. Eu posso usar aqui a função com os atalhos para os meus aplicativos favoritos. Honestamente, eu achei ele bem legal. E ajuda de verdade na hora de você encontrar as aplicações. Ou algumas funções que você queira mais rapidamente em seu aparelho com Android. Gente, isso aqui não é um easter egg. É a função de limpeza do aplicativo, tá? Você também pode modificar. Olha, personalizar a cor. Ele vai mudar a cor de background dele. Você também pode, olha, descendo aqui um pouquinho. Mudar o ícone de flutuação. Você escolhe, bota até um emoji aqui. Ele é bem personalizado. Exibição. Você escolhe se quer ele mais transparente, menos transparente. Ou seja, você escolhe também o tamanho. Se quer ele pequenininho, maior. E aqui em cima você também tem a velocidade de transição do app. Gestos. Você também pode escolher os gestos que você quer para controlar o seu acessamento. Por exemplo, um toque, abre o painel. Dois toques. Você abre os aplicativos recentes. Para você instalar esse aplicativo, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Como eu te falei, você encontra muitas versões dele de desenvolvedores diferentes. Então, eu vou deixar esse aqui, olha. Que é o AssistiveTouch 2019 no primeiro comentário fixado. Foi o que eu achei mais legal, mas como eu falei, você pode testar vários outros que você goste. Você pode fazer a configuração completa em seu aparelho. Lembrando que ao instalar, você precisa conceder algumas permissões apenas de uso. Outra coisa que eu gostei. Ele não fica pedindo permissões que não vai usar, né? Você encontra em muitos aplicativos. Então, lembra que quando você instalar essa aplicação, você vai tocar em abrir. O aplicativo vai iniciar. E você precisa marcar algumas configurações como permitir a configuração de sistema. E retornando a sobreposição de tela. Bom, pessoal. Espero que você tenha curtido o aplicativo. Que você tenha gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Porque é muito importante para divulgar o vídeo. Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê como sempre no próximo vídeo, combinado? Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau.